Olha aí quem foi que chegou, mais um brinquedo importado, o porcoiol, é de pelúcia, é o porcoiol, olha aqui, e pelúcia, foram quatro bonecos, esse é o porcoiol, veio o pato, pato, são brinquedos importados, aí veio a Lula também, esses brinquedos aqui eu fui taxado né, mas valeu a pena, muito o filho gostou demais, e a L, a L, a L, a L, o pato, olha o pato, ele também vai fazer pato lá, olha aqui o pato, aqui é o porcoiol, é o porcoiol do Nicolas, de quem é esse porcoiol? É do neném, pega o neném, tem o porcoiol, é do neném, aí tem aqui mais a Lula, quem vai fazer pato lá, essa é a turma do porcoiol. Essa é a turma do porcoiol. Tchau, tchau. Tchau, tchau.